Essa importância é porque nós somos praticamente irmãos, fronteira, Mato Grosso do Sul, Paraguai, a miscigenação das raças juntos, tem brasileiro com Paraguai, Paraguai com brasileiro, então essa homenagem é para o povo paraguaio e para o povo brasileiro. É justa essa homenagem quando nós vamos trazer aqui justamente aqueles que são oriundos do Paraguai e que têm suas raízes aqui no Mato Grosso do Sul. Então é muito importante isso para nós, estamos aqui para homenageá-los com muito amor, com muito carinho.